Vamos bater um papo com Júlio Bueno, secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Secretário, o Rio vive um momento ímpar. Ele já foi capital, ele depois sofreu um pouco com a falta de investimento, um pouco de abandono, etc. E agora ele volta a ser a bola da vez. Mas não só em função das Olimpíadas e da Copa do Mundo, né? O senhor poderia dar um panorama geral de como é que está o Rio e como é que o senhor vê o Rio daqui a alguns anos? Claro. Só um pequeno reparo, o Rio sofreu muito. A decadência do Rio foi muito grande desde quando ele deixou de ser capital em 1960. Na verdade, um ciclo econômico absolutamente de decadência é o que a gente viveu nos últimos 50 anos. O editorial do jornal O Globo, no último sábado, demonstra bem o momento que a gente vive. Chamo de editorial virando a página, constatando, aí sim, um extraordinário ciclo de crescimento econômico por conta dos investimentos. Investimentos em algumas áreas específicas que eu acho que exemplificam. O primeiro em petróleo. O que está acontecendo na área do petróleo no Brasil é uma coisa absolutamente extraordinária. As reservas do pré-sal são talvez o fato mais importante nos últimos 10, 15 anos na área do petróleo do mundo. E o epicentro disso é o Rio de Janeiro. É petróleo e gás natural. O ciclo da siderurgia, o ciclo da logística, a petroquímica, um investimento enorme da petroquímica, também no Rio de Janeiro, feito pela petroquímica. Mas, enfim, é um ciclo virtuoso e que culmina com a agenda esportiva que a gente tem de Jogos Militares em 2011, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Agora, secretário, o senhor falou aí uma série de coisas, por exemplo, investimentos de base econômica, quer dizer, petróleo, siderurgia, indústria naval, etc. Eu sei que existe capital privado nesses investimentos, mas esse capital privado, para ele ir, ele depende muito do investimento público. Quando é que o Rio vai passar a atrair o capital privado puro? Já está fazendo, porque em torno disso você tem a indústria de transformação. Então, vou te dar alguns exemplos. A Volkswagen Man, hoje, tem uma fábrica de ônibus no Rio de Janeiro, que é a maior fábrica dela no mundo. Em torno dela, você tem fornecedores sendo atraídos. Você tem a fábrica da Peugeot-Cetroen. Você tem um ciclo de investimentos da Michelin muito importante. Toda a indústria de fármacos e a indústria de beleza, aliás, que é uma das indústrias que mais cresce no Brasil, também com investimentos enormes no Rio de Janeiro. Então, você tem uma base econômica, que faz com que alavanque o investimento privado, eu diria assim, um intertício desses investimentos, que tem base estatal. Fora isso, tem a parte turística, hoteleira, etc. Aí é uma outra história. Porque aí eu também sempre digo que todo esse investimento é na indústria do século XX. E que a gente luta por ter a indústria do século XXI. Que é a tecnologia de informação, que é as telecomunicações. E aí sim, as Olimpíadas ajudam muito a catalisar e a possibilitar a gente realmente ter investimentos em novos players nessas áreas. Principalmente em função dos Jogos Olímpicos, ou dessa agenda de eventos internacionais que vão ocorrer no Rio de Janeiro, sempre se fala muito da Barra da Tijuca, Barra da Tijuca, Barra da Tijuca. Esse investimento vai se concentrar nessa região ou ele vai se distribuir pelo Estado? Eu diria assim, a Barra da Tijuca é o epicentro dos Jogos. Mas nós estamos aproveitando os Jogos Olímpicos para catalisar, talvez, o mais importante investimento estrutural urbanístico do Rio de Janeiro. Que é a revitalização da região portuária. Na verdade, os investimentos na região portuária são absolutamente importantes para a renovação da cidade do Rio de Janeiro. Então, a Barra da Tijuca serão nos polos, o centro do Rio, em particular a região portuária, será outro polo. E Diodoro, que é um subúrbio do Rio de Janeiro, também será afetado positivamente pelos Jogos Olímpicos. Como é que vocês vão fazer para planejar toda essa infraestrutura sem que ela se sucateie depois ou que ela seja subaproveitada pela população do Rio de Janeiro? Aí tem que se entender, né? São dois tipos de coisas. São, vamos dizer assim, os ativos olímpicos e os legados para a cidade. Os ativos olímpicos, só para você ter ideia, 70% já estão feitos, porque foram feitos para o Pan-Americano. Na verdade, os grandes investimentos que nós faremos, o grande investimento será no Maracanã. Quer dizer, então, na verdade, as arenas já existem e estão sendo utilizadas. Esse é um fato importante. Agora, o outro lado dos legados para a cidade é que eu diria que é a coisa mais importante, mais relevante para o Rio de Janeiro. E aí nós vamos ter legado, principalmente na área de transporte. Os investimentos são enormes na área de transporte. Tanto do governo estadual quanto do governo municipal, serão criados quatro BRTs, que são aquelas vias expressas. O metrô para a Barra da Tijuca, a ampliação da supervia, ampliação, como eu estou dizendo, do número de trens, da supervia, melhorando o transporte ferroviário no Rio de Janeiro. Enfim, esse legado, a questão ambiental das lagoas de Jacaré-Paguá, a recuperação dessas lagoas, a despoluição da lagoa Rodrigo e Feira, quer dizer, esse legado é que é sensacional, né? Porque catalisa, na verdade, o desenvolvimento urbano que nós tanto precisamos na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. É um grande prazer. Obrigado.